Olá gente, estamos passando aqui por Serra Talhada, Serra Talhada em Pernambuco, cidade com quase 100 mil habitantes, é a terra conhecida como a capital do Chachado, fica a 406 quilômetros de Recife, uma cidade grande, uma cidade bem organizada, tem muito comércio, uma boa cidade, uma cidade bem movimentada, uma cidade que tem um polo médico muito bom, fica mais ou menos 100 quilômetros de Salgueiro, tem shopping, tem atacadões, é uma cidade muito boa gente, vou achar muito aqui, o shopping fica ali para frente, passando por Serra, vamos passar no comércio agora. Um abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando, Serra Talhada aqui é a terra do Lampião né, o Cangacete Lampião nasceu aqui nessas terras, que era a Vila Bela, que era a Vila Bela, hoje é Serra Talhada né, vamos passar agora pela antiga estação ali ó, antiga estação ferroviária, cidade bem organizada, eu gosto muito daqui de Serra, sempre que posso eu venho, eu venho aqui em Serra Talhada, de vez em quando a gente vem, mostra Serra Talhada aí para todos, agora vamos passar aqui pelo comércio, comércio, comércio aqui de autopeças, aqui a gente está na BR-232 viu, BR-232 é, corta quase todo o estado de Pernambuco, e aí 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 além da Serra Talhadas, Cidade bonita, cidade grande, tem muito comércio, tem uma ceasa boa, mercado. Aqui a igreja de Nossa Senhora da Penha, Catedral de Nossa Senhora da Penha. Passamos agora bem na entrada de triunfo. Com vocês vendo aí os amigos e amigas, a gente agradece a todos vocês, que estão sempre nos acompanhando, vendo aí o nosso trabalho que a gente vai fazendo aí na TV Baqueira. Aquele abraço, gente. Cabo Joás, TV Baqueira. O sertão, se liga aqui, passando agora por Serra Talhada, no meu Pernambuco, passando ainda a parte da noite. Tchau, gente. A gente vai voltar lá em Custódia, viu? Custódia, quando der uma paradinha, a gente vai fazer aí uns vídeos aí pra todos vocês. Direto de Custódia em Pernambuco, Serra Talhada. É grande, viu? Tem aeroporto. Cidade grande. Um abraço. Tchau.